O Senhor Jesus, irmão, estou aqui na praça da noite, eu moro aqui, na moça do interior, também pregar a palavra do Senhor Jesus, fazer o índice, amém, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Que a Paz do Senhor Jesus, venha reinar dentro do teu coração neste dia de hoje. Acorda neste dia de hoje a palavra de Deus, aquilo que vai te levar para o céu. Aquilo que vai te dar a vida eterna, vai ser pregado neste dia de hoje. Aquele que tem ouvidos para ouvirem, ouça o que diz a palavra de Deus. Pois a Bíblia vai dizer que só podemos adquirir a fé através da palavra de Deus. Está escrito nas Escrituras Sagradas, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Se está adquirindo fé em outros lugares, isso não é fé, é idolatria, uma mentira, uma feitiçaria. Porém, a fé é vinda da palavra de Deus. Só tem fé aqueles que receberam o dom. E aqueles que creram no Senhor Jesus, receberam o dom da fé, para viver o invisível, e crendo nas coisas que estão por vir. Só tem fé aquele que tem Jesus. Aqueles que tem Maria, Malmé, Buda, São Jorge, Santo Expedito, não tem fé. É uma fé morta. A Bíblia vai dizer que a fé tem que haver obras. Porque a fé sem obras é morta. Mas como assim, pregador? Tem que ter obras. O que é obras através da fé? Obras através da fé. É você ter o caráter de Jesus Cristo. É você pregar o Evangelho aos quatro cantos da terra. É curar os enfermos. Aquele que usava droga, não usa droga mais. Aquele que era viciado, não é mais viciado. Isso que é a fé. E aqueles que tem fé, dá testemunho e exemplo que é servo de Jesus. Dizer que tem Deus, é fácil. O diabo também tem. Agora, viver para Jesus, muitos não querem viver. Querem viver nas suas leis. Querem viver para si mesmo. Mas naquele grande dia, no juízo final. Todos os ricos, os pobres, os livres e os escravos. Os pequenos e os grandes. Se não dobrou o joelho aqui, vai ter que dobrar o joelho para Jesus no dia do juízo final. E todos vão ser julgados. E Jesus vai dizer, vai para a esquerda, aqueles que me negaram, porque serão lançados no lago de fogo e enxofre. Venha para a direita, amados do meu pai, aqueles que viveram, aqueles que obedeceram a minha palavra, que herdarão a vida eterna. No céu, na vida eterna, não haverá mais tristeza. No céu, na vida eterna, não haverá mais choro. Não haverá ranger de dentes. Mas no céu, haverá abundância. Haverá alegria. Amiga, pois o próprio Deus é a luz do dia. O trono dele vai iluminar e não haverá mais noite. Não haverá escuridão, pois ele será a luz do dia para os santos, os filhos de Deus. A Bíblia vai dizer, em Marcos 16, 15, é uma ordenância de Jesus para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, de uma vida devassa e sem vergonha. Jesus deu uma ordem. Aqueles que se arrependeram, deixaram o pecado para trás e desceram batizando nas águas. Jesus falou, agora vai e prega o evangelho aos quatro cantos da terra. É uma ordem de Jesus. Jesus falou para pregar o evangelho. Marcos 16, 15. Ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê e se arrepender dos seus pecados. Batizar nas águas será salvo. Então, para ser salvo, não adianta batizar quando a criança nasce. Não adianta descer água na piscina universal. Não adianta o padre batizar. Não adianta o R.R. Soares batizar, não. Se a tua conduta, se o teu caráter não está sendo transformado, a sua religião é uma mentira. É Ivão. Não está servindo Deus que fez os céus e a terra. Porque Deus, ele é santo. E é necessário para chegar diante dele, tem que ser santo. Mas como assim, pregador? Nós temos que ser santo? Se nós ser santo, nós não moramos na terra. Nós viramos anjos. Ser santo é um coração arrependido. Errou. Se arrependeu. Chorou. Pediu perdão a Deus. E não peca mais. Ser santo é reconhecer que é pecador. Ser santo é reconhecer que precisa de um Deus. Ser santo é reconhecer que precisa de uma ajuda. O pastor, o padre, o papa, o espírito, o pai de santo não vai te ajudar e não vai te libertar desse seu vício. Quem vai te libertar, quem vai te salvar é Jesus. Por que Maria não te curou ainda? Por que Maria não fez o milagre? Por que o Buda, o santo expedido, não fez o milagre? Porque algo morto nada pode fazer. Maria está morta. Estão rogando os mortos. Como que Maria que está morta vai falar com os vivos? Jesus falou para pregar o evangelho dele para todas as criaturas. Mas por que pregador? Ele falou criatura. Porque nem todos são filhos de Deus. Se está achando que é filho de Deus, você está enganado. Você está enganado, meu querido e minha querida. Nem todos são filhos de Deus. Como assim pregador? Vou explicar. No livro de João, capítulo 1, versículo 12. Deus deu a oportunidade daqueles que creem somente em Jesus a se tornarem filhos a se tornarem filhos de Deus. O filho de Deus não fica trocando de esposa. A filha de Deus não fica trocando de marido. O filho e a filha de Deus não ficam usando droga. O filho e a filha de Deus não ficam enchendo a cara de cachaça. O filho e a filha de Deus não ficam se prostituindo. O filho e a filha de Deus não ficam consultando os livros dos mortos. decromante, consultando os demônios, achando que está falando com os mortos, filho e filha de Deus não adoram pedaço de pau, de gesso, de madeira morto, que não fala, que não anda e nada pode fazer, filho de Deus não mente, filho de Deus não mata, filho e filha de Deus não trafica, filho e filha de Deus não fica fofocando da vida do outro, filho e filha de Deus não é brinquedo, é um caráter transformado, por isso que Jesus falou, vai pregar o evangelho para as criaturas, porque as criaturas estão achando que é filho, as criaturas estão achando que é filha, estão achando que se morrer nessa vida de erro, de vícios, de mentira, vai herdar a vida eterna, eles estão achando, prega para eles, meu filho, prega para eles que se morrer não vai para purgatório, se morrer no vício, no erro, vai parar no inferno, está escrito, quem encontra a Bíblia, a Bíblia está mais de 5 mil anos na terra, o que conta? É a palavra de R.R. Soares, Valdomínio Santiago, de Papa Francisco, ou a palavra que sai da boca do Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra? O que vale é a palavra de Deus, não é o que o homem fala, o traficante não tem poder na terra, o político não tem poder na terra, a polícia não tem poder na terra, o pastor não tem poder na terra, o Papa não tem poder na terra, o Pai de Santo não tem poder na terra, quem tem poder é a palavra, quem tem poder é Deus, quem faz é Deus, ele está acima das estrelas, sentado no seu trono de glória, que vote, ele está sentado no seu trono cheio da que vote, cheio da glória de Deus, se nem os anjos foram perdoados, os anjos viviam com Deus, e preferiram pecar contra Deus, preferiram cair a palavra de Deus, viviam com Jesus, viviam diante do trono, um terço da parte dos anjos foi expulso do reino de Deus, o que que você acha que vai acontecer com o homem que está negando a Jesus? O que que você acha que vai acontecer com o homem que está trocando Jesus pelos vícios? O que que acha que vai acontecer com o homem e com a mulher que está trocando Jesus pelo um pedaço de madeira morta, um pedaço de gesso, de ferro, de concreto, de crucifixo, de tanço, de água benta, rosa ungida, sal grosso, chavinha da vitória, estão trocando Jesus pela feitiçaria, pela macumba, o que que você acha que vai acontecer com aqueles que estão negando Jesus? Se nem os anjos que viviam com Deus foi perdoado, os anjos não foram perdoados, não tem perdão para os anjos, Satanás está fazendo o que faz sobre a face da terra, porque o homem permite, o diabo faria essa droga, ele recebe, deixa o diabo dominar ele, deixa o diabo dominar a vida dele, o diabo chega com cachaça, ele recebe, o diabo chega com mulheres, ele recebe, o diabo chega para mulher com homens, ela recebe, o diabo chega com mentira, recebe, você está dando autoridade para o diabo conduzir a tua vida, você está dando autoridade para Satanás, prender você nas correntes. Amém, imagina, a paz do Senhor Jesus, meu querido, tudo bom? Amém, meu querido, Deus abençoe, muito obrigado, amém, meu amado. Aleluia, os anjos não foram perdoados, o que dirá que vai acontecer com você? Você está deixando Jesus conduzir a tua vida, ou Satanás conduzir a tua vida? Quem que manda em você? O dinheiro? A cocaína? A cachaça? A maconha? O crack? Isso aí já me conduziu. A droga? Já tive várias overdoses. Cachaça? Ficava três dias bebendo. Devia todos os bares. Prostituição? Quem estava com uma, nem estava com outra. Isso é tolice, é cegueira. Eu estava escravizado pelo diabo. Chegava no final de semana, não tinha dinheiro nem para comprar o lanche. Não tinha dinheiro para pagar as contas, mas o dinheiro que eu tinha gastava com droga, com cachaça e com prostituição. Capava o dinheiro, ia nos traficantes, ia no agiota pegar dinheiro, fazia empréstimo no banco só para continuar bebendo cachaça e usando droga. Eu era o escravo de Satanás. Eu era o filho do diabo. Muitos pastores covardes não iam na rua pregar o evangelho. Não iam falar de Jesus para mim. Quem que queria ir até um ex-drogado? Quem que queria ir num prostituto, num alcoólatra, num nóia para falar de Jesus? Não. Hoje em dia, os pastores querem cargos. Os papas, os padres, os espíritas querem tudo cargo. Querem tudo ser reverenciado. Querem que os homens e as mulheres puxem o saco deles. Eles querem os melhores lugares, só querem o dízimo às ofertas das pessoas que estão presas nas religiões. Enganando o povo com suas doces palavras, com suas filosofias, suas palavras enganadoras. Só querem dinheiro, querem andar de helicóptero, querem andar de carro e portado. Filhos do diabo, raça de víporas. E vem de estar nas ruas e nos salvar os hidrogados, cachaceiros, prostitutas e as prostitutas. Os gays e as lésbicas. Estão querendo dinheiro. Estão querendo dízimo. Estão querendo fama. E não vai até os perdidos. Eles darão conta naquele grande dia. Jesus vai perguntar, cadê as almas? Por que você não pregou meu evangelho? Ah, Jesus, eu estava culpado aqui no teu. Você tinha tempo. Afastai-vos de mim, seu maldito. Porque você praticou o mal. Você praticou a iniquidade. Você sabia que era errado. Estava continuando no erro. Afaste-se de mim, porque eu não te conheço. será lançado no lago de fogo em enxofre. Por isso que Jesus falou, eu não vi chamar os ricos para ser salvos. Porque os ricos já dizem que tem tudo. Já dizem que já estão são, não precisa de médicos. Eu vi chamar os pobres. Os necessitados. Aqueles que a sociedade já deixou de lado. Já excluíram. Eu vi chamar aquele que a família não quer mais. Eu vi chamar os pobres. Eu vi chamar os miseráveis para serem ricos na fé. O Vaticano está rico, cheio de ouro. Filhos do diabo. Jesus falou para o jovem rico. Jesus falou quando o rico foi até Jesus. Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, conhece a palavra? Conhece as leis? Então se falta uma coisa rico. Dá tudo o que você tem para os pobres. Aí você pode me seguir e você terá um tesouro no céu. Aonde que Jesus falou, eu vou te deixar rico? Aonde que Jesus falou, ajuntem tesouro? Jesus falou, não ajuntem ouro e nem a prata. A qual a taça vai corroer? Ele falou, não ajuntem tesouro na terra. Ajuntem o tesouro no céu. Jesus vai pegar esse mundo de surpresa. Vai vir uma guerra para o Brasil. Muitos não vão acreditar nisso. Vai vir uma guerra no Brasil. Muitos países de fora vão se reunir para atacar o Brasil. Porque o Brasil está cheio de pecado. E a ira de Deus está sobre o Brasil. Está fedendo o pecado do povo. Maldita idolatria no Brasil. Maldita idolatria. Maldita as imagens e os culturas. Estratégia de Satanás para levar muitos para o inferno. Vai vir uma guerra no Brasil. O Brasil vai tremer. O Brasil vai sofrer. Porque o pecado já subiu as narinas de Deus. E a ira de Deus está sobre o Brasil. A ira de Deus está sobre o Brasil. Porque os ministros da luz que se dizem ser pregadores da justiça. Que se dizem ser filhos de Deus. Que se dizem ser pastores. Missionários. São filhos do diabo disfarçado de anjo de luz. Para mentir para o povo. Em vez de pregar a verdade. Está pregando docinho. Está pregando melzinho. Mas não quer pregar a verdade. A verdade ela dói. Mas ela constrói. É igual o pai quando vai educar o filho. Não dá uma incitada. Tem que dar uma incitada nesse povo. Uma incitada de Bíblia. A ira de Deus está sobre o Brasil. Há uns meses atrás. Eu tinha pregado para os deputados políticos. Lá na câmara. Dos políticos. Jesus mandou ir lá duas vezes. Para eles se arrependerem. Eles não se arrependeram. O que aconteceu? Deus mandou dizer para eles. Se arrependa. Sua máscara vai cair. Vocês vão cair do cabalo. Se arrependa. O que aconteceu esses dias atrás? Saiu no jornal de Quartiguetá. A polícia abaixou lá. Pegou todo mundo na corrupção. Deus. Ele avisa antes de acontecer qualquer coisa. Ele está te avisando. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Agora. Essa corrupção de política. Eu não perco meu tempo votando em homens. Eu não perco meu tempo votando no mentiroso. Porque todo homem é mentiroso. Aqueles que não tem Jesus. Agora virou moda. Pastores viram políticos. Já estão corrompidos. Filhos do diabo. Só querem dinheiro. Querem estar na política para ganhar mais dinheiro. O Espírito de Deus. A presença de Deus. Já se afastou desses homens e mulheres. Já se afastou. Agora. Diz que é. Eu sou cristão. Pregador. Eu sou evangélico. Vai na rua. Levantar a bandeira para os homens. Entregar cartãozinho político. Mas não vai na piqueira entregar o cartãozinho. O folhetinho de evangelismo. Jesus te ama. Filhos do diabo. Ama mais o homem. Obedece mais a criatura. Do que o criador. Os que o criou. Do pôr da terra. Vai dar conta com Deus. Vai dar conta com Deus. A Bíblia vai dizer. No livro de 1ª Reis. Capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus. O profeta de Judá. Foi a Betel. Pegou ali. Chegou ali. Quando Jeroboão. Estava diante do altar. Para oferecer sacrifícios. Seguindo a ordem do Senhor. O profeta falou assim. Contra o altar. O altar. O altar. O que o Senhor Deus diz. É isto. Vai nascer o descendente de Davi. Que se chamará. Josias. Em cima de você. O altar. Ele matará os sacerdotes. Que servem nos altares. Dos demônios. Nas imagens culturas. Os altares pagães. E que oferecem sacrifícios. Em cima de você. Ele também queimará os ossos. De gente sobre você. E o profeta continuou. Este altar cairá em pedaços. E as cinzas que estiverem neles. Se espalharão. Essa será a prova. De que o Senhor Deus falou. Por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso. Apontou para o profeta. E ordenou. Prenda-o este profeta. Prenda-o este homem. No mesmo instante. O braço do rei ficou paralisado. Ele não pôde fazer voltar. O seu braço ficar normal. O rei Jeroboão. Um dos reis de Israel. Ele trocou Jesus. Trocou Deus pelos demônios. As imagens e escultura. Deus enviou o homem de Deus. E o macho para pregar a palavra. Porque Deus não envia covarde e mitrosos. Deus enviou o profeta. E o profeta profetizou. Altar. Altar. Você será destruído. E os falsos profetas. Os filhos do diabo serão queimados. Em cima deste altar. Através de um homem. Chamado Josias. Isso foi uma profecia que aconteceu. Depois de 300 anos aconteceu isso. Que o profeta profetizou. Ninguém acredita quando o profeta profetiza. Ninguém quer acreditar quando o pregador fala. Mas quando acontecer saberá. Que no meio de vocês. Houve um profeta. Houve um homem de Deus que falou. Inspirado pelo Espírito de Deus. A qual ele fala o que Deus manda. E não fala o que ele quer. Depois de 300 anos. Aconteceu essa profecia. O rei. O político. O político. Não gostou do que o profeta profetizou. Não gostou do que o pregador pregou. E ele gritou. Prenda este pregador. Prendam este profeta. O rei. Pegou no braço do profeta. Sabe o que aconteceu? Deus paralisou o braço dele. Você quer tocar no pregador? Você quer bater? Bate. Fica à vontade. Só não reclama quando amanhã você não acordar mais. Ou acordar no inferno. Só não reclama. Se você ficar sem falar. Ou sua boca ficar torta. Porque está xingando a palavra de Deus. Ou o pregador. Cuidado. Cuidado. Quer xingar? Fica à vontade. Depois. Não chore quando ficar sem a voz. Depois não chore. Se ficar com a boca torta. Depois não chore. Se ficar em cima de uma cama. Pregador. Você está amaldiçoando? Não. Não estou amaldiçoando. Longe de mim. O sangue de Jesus tem poder. Eu só estou dizendo o que acontece com aqueles que batem de frente com o mensageiro de Deus. Porque ninguém tem coragem de bater de frente com os mentirosos. Esses filhos do diabo que se dizem ser pastor. Traga seus dinheiros. Traga suas ofertas. Fogueira santa. Fogueira santa do diabo. Ninguém bate de frente com o macumbeiro fazendo macumba na encruzilhada. Ninguém bate de frente com os gays. Os padres gay. Ninguém bate de frente com os papas pedófilos. Ninguém bate de frente com esses pastores e pastora lésbica e gays. Ninguém bate de frente com eles. Agora se viu um homem ou uma mulher de Deus pregando a verdade. Falando a verdade querem matar os pregadores da verdade. Agora se viu um mentiroso a sociedade aceita. O mundo aceita. O mundo aceita a pastora Flor de Lis que matou o próprio marido. O mundo aceita o João de Deus. O Deus dele é o diabo. Que estupou mais de 170 mulheres. O mundo aceita o padre Robson, aquele gay. Que deu namorado e roubou milhões e milhões dos fiéis. O povo aceita o mentiroso, mas não aceita a verdade. Sabe o que aconteceu com aquele político? Aquele rei chamado Jeroboão. Ele ficou com o braço paralisado. Perdeu o movimento do braço. Imagina o que pode te acontecer. Se você bate de frente com Deus. Ou aquele que está levando a mensagem de Deus. Já parou para analisar? Uma vez um rapaz cuspiu na minha face. Sabe o que aconteceu com ele? O lado que ele cuspiu na minha face. Ele caiu da laje de 5 metros com o rosto no chão. Rasgou o rosto dele. Sangrou o rosto dele. Quem que foi lá ajudar? Acudir ele. Como fala os baianos. Quem foi lá acudir? Eu não cuspi na minha cara? Eu fui lá ajudar ele. A Bíblia fala, perdoa 70 vezes 7. Não tem o rancor, mágoa, raiva do meu inimigo. Daquele que me bate e me xinga. Não. Mas ele está na mão de Deus. O braço daquele homem, Jeroboão, ficou paralisado. Porque ele tocou naquele profeta que estava levando a mensagem do eterno. Ele não estava levando mensagem morta. Não estava levando reza. Não estava levando terço. Não estava levando sal grosso. Não estava levando feijãozinho de mil reais. Não estava levando rosa ungida, não. Ele estava levando uma mensagem. O qual o eterno, todo poderoso, mandou ele profetizar e pregar a palavra. E ele profetizou. Altar, altar. Você será destruído. Esses altares de Satanás. Que estão acendendo incenso para os demônios. Estão acendendo vela para os demônios. Estão fazendo quaresma para os demônios. Estão fazendo missa do sétimo dia para os demônios. Altar, altar. Você será destruído. E com todos aqueles que te adoram. Os demônios serão jogados em cima do altar. E será destruído. Hoje eu estava no Facebook falando com uma católica. E ela estava falando de uma imagem, uma escultura. E eu ali conversando com ela falei. Olha, a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2, 5. Só existe um intercessor. Só existe um santo. Só existe um que perdoa. Só existe um que roga. O nome dele é Jesus. Ah, você tem que respeitar a religião. Ô querida, você sabe o que é religião? Você já leu no dicionário? Você já foi no Google? Você já foi na Santa Palavra de Deus? Nas Escrituras? Você não é católica? Você deve ter uma Bíblia. A Bíblia vai dizer em Tiago 27. A única religião que Deus aceita. A única. Religião. Religião. É ajudar o órfão, a viúvos necessitados. Os pobres. E não se corromper com a mentira. A corrupção desse mundo. O que é a corrupção desse mundo, pregador? Eu ajudo o vizinho, a vizinha, os moradores de rua. Eu ajudo todo mundo. O que me falta? Você tem que deixar a corrupção desse mundo. E o que é a corrupção? Você tem que jogar no lixo as imagens, a escultura. A corrupção desse mundo. A corrupção desse mundo. Como ele me ajudou? Você tem que deixar o encano. A mentira e fugir dessas religiões de Satanás. Essas Babilônia. Que se dizem ser de Deus. Mas está disfarçada de diabo. Está disfarçada de luz, mas é diabo. São demônios. Filhos do diabo disfarçados de ministros da luz. Aí a católica falando comigo, conversando ali educadamente com ela. Porque a alma dela é preciosa. Ela tem que ouvir a verdade. Mesmo que os pastores ou os evangélicos covardes de onde ela mora não fala. Mas Deus deu a oportunidade de conversar com ela. Ela falou para mim, não precisa me falar a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Eu falei, você lê Bíblia? Então, se você lê Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, está dizendo. Não adore as imagens e escultura. Não venere. Não a reverencie. Não preste putas imagens. Não adore as imagens. Porque esses que adoram imagens não vai herdar a vida eterna. Não herdará o reino de Deus. Será lançado no inferno. Você disse que lê Bíblia? Você rasgou essa parte da tua Bíblia? Aí ela não teve argumento. Ela não quis falar mais comigo. Porque contra a Bíblia não tem argumento. Não tem filosofia. Não tem lerdo urbana. Não tem historinha da carochinha. E não tem homem na terra que possa argumentar contra a palavra de Deus. Até Satanás obedece a palavra de Deus. Só que para ele não tem mais jeito. Você sabia que até o macumbeiro, para fazer macumba, tem que pedir permissão para Jesus? Tem que pedir permissão para Jesus. Até o diabo, quando Jesus foi expulsar o demônio do gadareno que tinha legião de demônios, os demônios se prostraram diante de Jesus. O que tenho eu contigo, filho de Deus? O que tenho eu contigo, Jesus? Jesus perguntou. Jesus já sabendo, mas Jesus gosta de fazer pergunta. Jesus gosta que nós respondemos. Que nós falemos com ele. Porque ele não é uma imagem morta de escultura. Nós falamos, nós andamos, nós vemos. Os demônios falaram com Jesus. Jesus perguntou. O que é esto? Somos legiões porque somos muitos. Jesus nem falou para ele sair do corpo. Os próprios demônios falaram. Jesus, permita que nós saímos deste homem e entremos dentro dos porcos. Os demônios obedecem a Jesus. Por que você não quer obedecer a Jesus? Você quer parar no inferno? Pregadona, vai para o purgatório. Continua acreditando nessa mentira do diabo. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Morreu, segue-se o juízo. Morreu sem Jesus? Vai parar no inferno. Morreu, segue-se o juízo. Ah, pregadona, acredito nessas coisas. Tudo bem. Eu quero ver quando você estiver em cima de uma cama no hospital. Quando estiver morrendo, se você não vai chamar por Deus. Aí quando está com a cirrose ou hemorróida, com câncer. Com AIDS. Com todo tipo de doença, aí fica gritando. Deus! Socorro! Mas quando está enchendo a cara de droga, de cachaça. Traindo a esposa, traindo o marido, se prostituindo. O homem vestido de menininha. A menina vestida de menininho. Ninguém quer saber de Jesus. Estão tudo no carnaval, sambando, dançando, fazendo sexo com todo mundo. Não pode ver cachorro, uma cabra, uma égua, uma mulher, um gato. Não pode ver nada que quer ter relação sexual com tudo. Não pode ver um bloco na rua. Aí estava bom. Aí quando cai numa cama, fica gritando por Jesus. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você planta, você vai colher. Meu pai bebia tanta cachaça que deu derrame nele. Fumava tanto cigarro que deu derrame. Ficou com três pontos de safra no peito. Aí ele veio para Jesus. Aí ele se converteu. Aí ele orava, ele pregava, ia para a igreja. Ajudava os necessitados. Aí ele virou servo de Jesus. Teve que acontecer uma desgraça para ele vir até Jesus. Aí esse ano, Jesus recolheu ele para a glória. Quem que veio recolher ele? Os anjos do Senhor. Ele viu o Senhor Jesus. Ele viu a luz, a glória de Deus vindo recolher ele para a glória. E se morrer eu sei Jesus. Ninguém vai te recolher. Você cai direto no inferno. Olha Deus, tomar Coca-Cola aqui, ó meus irmãos. Deus envia o corpo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. O que o Papa fala não presta, não vale. O que o pastor fala não presta, não vale. O que vale é o que está dentro da Bíblia. Então não adianta. Pregador, mas eu adoro o Xalá. Eu adoro o Alá. Eu adoro o Exu. Eu adoro os Guia. Eu adoro Maria. Eu adoro o Malmé. Eu adoro o Buda. Eu adoro a Shiva, a deusa do hinduísmo. Ô pregador, eu adoro o seu despedido. O Guia da Lupe. Jesus está te avisando. Jogue tudo isso no lixo. Renuncie todas essas crenças que você aprendeu. E se proste diante de Jesus. A Bíblia vai dizer. Não sou eu que falo. Eu estou pronunciando aquilo que Jesus mandou pregar. O que está escrito. A Bíblia vai dizer em Salmos 105. Versículo 4 e diante. Ficarão iguais as imagens. Todos aqueles que adoram imagem. A imagem não anda, você não vai andar. A imagem não fala, você não vai falar. A imagem não apalpa, você não vai apalpar. A imagem não vê, você não vai ver. A Bíblia fala que todos aqueles que adoram imagem. Ficam igual a imagem. É por isso que vem lá na Aparecida do Norte. Só morto vivo. Só zumbi. Estão mortos. Não tem vida. Não tem Jesus. Mortos adorando os mortos. Em Judá. Esse rei Jeroboão. Ele. Adorou as imagens cultura. Ele um político. Um rei. Em vez de dar exemplo para a nação. Em vez de dar exemplo para o povo não. Adorou Baal e Azra. Adorou os demônios. As imagens cultura. Deus enviou um profeta lá. E profetizou contra ele. Altar, altar. Os sacerdotes pagães. De imagens cultura. Que adoram os demônios. Os ossos deles serão jogados em cima desse altar. E será queimado. Depois de trezentos anos. Essa profecia se cumpriu. O rei. Chamado Josias. Neto de Ramassés. Rei de Judá. Josias. Filho de Amon. Rei de Judá. O rei. O avô. Dele. Ramassés. Se corrompeu. Adorando as imagens culturas. Os demônios. O pai dele. Amon. Se corrompeu. Adorando as imagens. E escultura. Mas antes de morrer. O avô dele. Ramassés. O rei de Judá. Se arrependeu. No final da vida. Ele se arrependeu. E jogou as imagens. Fora. E o avô dele. Ensinou. Josias. Somente adore Jeová. Somente adore Jesus. Porque as imagens. Nada podem fazer. Josias. Obedeça. O rei dos reis. O senhor dos senhores. O único Deus vivo Josias. Não se trocha nenhuma imagem. O pai dele adorava as imagens. Morreu o pai dele. O avô dele morreu. O rei Josias. Começou a reinar. Judá. Com oito anos de idade. Mas ele adorava. Somente um Deus. Que fez os céus e a terra. Josias. Josias não se corrompeu. Com a mentira. Com a mentira. Testimundo. E a idolatria. E o paganismo. Judá estava cheio. Judá estava cheio de imagem de Baal. As tarot. E as imagens dos demônios do deserto. Só que ele quis agradar a Deus. E não os homens. Ele quis agradar. Aquele que manda chuva. Não é São Pedro que manda chuva. Estão te enganando novamente. É Jesus que manda chuva. Deus. Que manda chuva. Ele adorou. Reverenciou. E venorou. Som Deus. Que fez os céus e a terra. Jeová. Só que ele estava preocupado. Ele precisava de uma confirmação. Jeová. Tu quer que eu destrua. Essas imagens do reino. Você quer que eu destrua. O poste de Ázara. E os altares de Baal. Ele achou. O pergaminho. O livro escrito por Moisés. A qual. Ele mandou. Os homens construírem o templo. Para adorar ao Deus Altíssimo. Porque o seu avô e o seu pai. Tinha se corrompido. E ninguém mais adorava Jeová. Anos. Sem adorar Jeová. Porque o povo se corromperia com o paganismo. A idolatria. Josias. O sacerdote. O sacerdote. Leu o livro de Moisés. A Torá. O segundo livro da Bíblia. O terceiro. O quarto. E o quinto. E o primeiro. O Petateuco. O primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Gênesis. Êxito. Levítico. Números. E Deuteronômio. E começou a ler para o rei. Não adore as imagens e as culturas. Que é feito com a imagem semelhança dos céus. O que está na terra. O que está debaixo das águas. Não façais nenhuma imagem de homem. Nem de mulher. De macho. Ofêmia. De nenhum répte. De nenhuma ave que sobrevoa. Sobre os céus. Porque Deus abomina. E odeia quem faz isso. E ali. O sacerdote. Foi até uma profetisa rinda. Consultar ao Senhor. Você está indo consultar a quem? Os demônios. Os guias. Na casa espírita. Na casa de um bando. Na que bando. Você está indo consultar a quem? O pastor que só pede dinheiro para você. Só faz campanha. Você está indo consultar a quem? O padre. O papa. Você está indo consultar no lugar errado. Você tem que colocar o seu joelho no chão. Consultar a Jesus. E abrir a Bíblia. Que Ele vai falar com você. E o sacerdote. Foi consultar a profetisa. Profetisa. É aquela que fala na terra. O que Deus manda dizer na terra. O profeta e a profetisa. É aquilo que Deus manda o profeta e a profetisa. Falar para os moradores da terra. E a profetisa falou. Por quanto você é rei Josias. Chorou e rasgou as suas vestes. De humilhação. Porque você achou esse livro. Ouviu minha palavra. Escutou o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu não vou destruir Judá. Eu não vou destruir o país. Mas eu vou trazer o castigo quando você morrer. Eu vou trazer o castigo sobre a nação. Vou castigar. E ali ele tem uma confirmação. Josias destrua os altares de Baal. Destrua Josias. Os postes do demônio Azera. Da imagem Azera. Destrua tudo. Matem todos aqueles que são pagães. Que não querem se arrepender. Não querem saber de Deus. Mate todos. Jogue em cima do altar e queima eles. E assim se cumpriu a profecia. Que o profeta diz ao rei Joroboão. Josias o destruidor. Último rei bom de Israel. Que tinha o coração igual de rei Davi. Ele foi destruir. Os altares pagães. Ele destruiu a religiosidade do país. Prendeu e matou todos aqueles que não queriam obedecer a Deus. Matou todos. Destruiu os altares. Essas quatro paredes. Que se dizem ser igreja de Cristo. Mas estão usando as quatro paredes. Para pregar o evangelho morto. O evangelho maldito. O evangelho errôneo. E errado. Estão pregando. Somente coisas materiais. Estão pregando. Somente o ego humano. E não estão pregando. Estão pregando o arrependimento. Arrepentei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Josias o destruidor. O rei de Judá. O rei segundo o coração de Deus. Que fez o que Deus queria. E não o que o povo queria. Que fez o que Deus mandou. Não o que o povo estava mandando. Se você tem juízo. Você vai obedecer a Deus. E não ao homem. Se você tem juízo. Você vai obedecer a palavra. E não ao homem. Josias. Destruiu o povo pagão. Limpou o país. Limpou a província. A cidade. Limpou aonde ele morava. Limpou aonde ele reinava. Tirou aquela maldita idolatria. Aqueles postos. As imagens. As escuturas. Ele destruiu tudo. Josias o destruidor. Inspirado pelo Espírito de Deus. Guiado por Deus. Foi destruir os altares dos demônios. Se Deus matou aqueles que adoravam as imagens e escuturas. Se Deus matou aqueles que não queriam te obedecer. Obedecer a tua palavra. O que você acha que vai acontecer com o ser humano. Que está rejeitando Jesus e a tua santa palavra. O que será que vai acontecer com os homens que estão negando Jesus Cristo. Trocando Jesus por Maria. Trocando Jesus pelo Buda. Trocando Jesus por Malmãe. Trocando Jesus por Guadalupe. Trocando Jesus pela criatura e pelos mortos. O que será que vai acontecer? A sua alma é preciosa e Jesus te ama. Deus está trazendo essa profecia. Essa mensagem nesse dia de hoje. Porque você tem valor para Ele. Arrependa-te. Desses maus caminhos. Arrependa-te. De uma vida devassa. Arrependa-te de uma vida de vícios. Arrependa-te da mentira. Tem pessoas que estão ouvindo essa pregação. Escute muito bem isso que Deus está falando. Deus está te dando a oportunidade hoje. Amanhã pode ser tarde demais para você. Deus está falando para uma pessoa. Hoje pode ser sua última chance. Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia vai nos ensinar. No livro de João. Capítulo 14. Versículo 6. Jesus vai dizer. Eu sou o único caminho. Eu que sou a verdade. Eu que sou a vida. Ninguém vai herdar a vida eterna. Ninguém vai aos céus. Ninguém vai ao Deus Pai. A não ser através de mim. Porque eu sou o curral. A porta das ovelhas. E quem não entra pela porta das ovelhas. É ladrão e salteador. É filho do diabo. E é mentiroso. Porque a ovelha. Entra no curral. A ovelha. Entra na porta. E segue o supremo pastor. O bom pastor que é Jesus. Não chamais ninguém de mestre. Nessa terra. Porque só tem o mestre que está sentado no seu trono de glória. Não chamais ninguém de Pai nessa terra. Porque você só tem o Pai. Que está no seu trono de glória. Não chamais nenhum guia espiritual de Pai. Porque só há um Deus Pai que está no céu. Eu vou naquele homem que ele cura. Não corra atrás disso. Jesus pode curar aí aonde você está. Jesus pode te limpar aí aonde você está. Da onde você estiver ouvindo isso. Jesus pode te curar. É só você se ajoelhar, orar. E pedir misericórdia para Deus. Clamar a Jesus. Não é rezar. Porque rezar é pecado. Pregador, como assim? No livro de Mateus. Capítulo 6, versículo 7. Jesus vai dizer. Não faze orações repetidas. Igual faz os pagães. Cães. Porque ele está pecando. Você tem que orar. Oração é você conversar com Deus. Você não conversa com o pai, com a mãe, com os filhos, com o marido e a esposa? Então é se ajoelhar, fecha os olhos e conversa com Deus. Jesus, eu não presto. Jesus, eu sou um pecador. Jesus, eu sou uma pecadora. Jesus, eu sou tão falho. Jesus, quando eu saio dessa droga. Jesus, quando eu como que eu saio dessa cachaça. Me dá força. Me guia. Me ensina. É conversar com Deus. Jesus, me ensina a ter um caráter igual a ti. Me ensina a não mentir mais. Me ensina a não roubar. Me ensina a não fazer mais coisas erradas, Jesus. Me ensina. Me ensina. E ele vai te ensinar todas as coisas. Jesus vai te ensinar. Mas é necessário você renunciar. Até que ponto você ama a Deus? Até que ponto? Você ama tanto a Deus? Então larga a droga. Ele vai te fortalecer. Larga a cachaça. Você ama a Deus? Então joga essas imagens de escultura no lixo. Você sabe o que a Bíblia fala para quem adora imagens de escultura? Se você tiver o Google, tiver a Bíblia no celular, abre em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Olha o que está escrito. Malditos. Todos aqueles que fazem imagens de escultura de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de gesso, de palha, seja do que for. E presta culto, reverenciam e veneram a elas. E todo o povo dirá amém. Sabe o que significa amém? Amém significa assim seja. Amém significa sim, Jesus. A Bíblia vai nos ensinar que não podemos se prostar a outros deuses, a outros demônios, imagens, escultura, porque só tem um Deus. No livro de Êxodo, capítulo 31, 32 e em diante. Você sabe o que aconteceu com o povo que adorou o piserro de ouro no deserto? Moisés foi no monte orar a Deus, conversar com Deus para buscar regras para colocar. E impor só para o povo, porque o povo era devassio. Não tinha regra nenhuma. Ele foi buscar as leis. E Deus escreveu os dez mandamentos com o seu próprio dedo. E uma das leis vai dizer lá em Êxodo 20. Lá está os dez mandamentos. Do versículo 4 em diante. Não adore nenhuma imagem de escultura. Não preste culto, nem reverência, nem venere as imagens, escultura. Porque eu amaldiçoo todos aqueles que me odeiam. E você sabe o que aconteceu? Moisés do monte conversando com Deus. Deus falou, Moisés. O seu povo se corrompeu e me traiu. Vou matar todos. Estão adorando um piserro de ouro. Eu tirei eles do Egito. E agora a gente está prestando culto. Venerando, reverenciando um piserro de ouro. Vou matar todos. Moisés exclamou ao Senhor. Orou por aquele povo. Senhor, não mate, Senhor. Senhor, o que os outros povos vão dizer? O Senhor tirou esse povo do Egito para matar todo esse povo no deserto. Pela misericórdia e pelo amor que Deus tem por Moisés. Deus não matou todo o povo. Deus não matou todo o povo. Mas quando Moisés desceu com as tapas da aliança, os mandamentos, ele viu na frente o piserro de ouro. Saiu correndo e as tábuas caíram no chão. As tábuas de pedra com os dez mandamentos. E aí gritou, Arão, meu irmão, por que fizeste isso? Moisés, esse povo é maligno. Tu sabe que esse povo é rebelde. Esse povo é teimoso. Se eu não fizesse esse piserro de ouro, eles iriam me matar. Mas Arão, Deus não aceita isso. Que pecado terrível. Que cometério contra o Criador. Aleluia. Rei da glória. Oh, Espírito da verdade. E ali, Deus falou para Moisés. Moisés, diga para o povo que tá arrependido e não vai fazer mais isso. Venha para a direita. O povo que não se arrependeu ficou na esquerda. Deus matou todos que estavam na esquerda. Você vê que o pecado é muito sério. O pecado é sério. Você pecar contra o homem, é só você ir lá pedir perdão, pedir desculpa, perdoar. E se você pecar contra Deus? E se você pecar contra Deus? Se o teu coração não for sincero, não for 100% arrependido, terrível coisa cai na mão do Deus vivo. Você não receberá perdão. Escute uma coisa. E se você plantou nessa terra maldade, você vai colher a maldade. Aqui na terra é a lei da semeadura e colheita. Tudo que planta, colhe. Olha lá o grande exemplo. Flodilis matou o marido. Olha lá o que aconteceu. João de Deus estrupou tantas mulheres. Os tolos e cegos caíram na lábia dele, achando que ele era de Deus. O Deus dele é Satanás. Ele curava através do poder de Satanás. Estava de cama. E o padre Robson, que tinha um caso com um homem, e dizia ser de Deus. Mas são tudo filhos de Satanás, que roubou milhões e milhões. Está aí. Está sendo pesquisado pelas autoridades, pela polícia. Está sendo investigado. Mas nós sabemos que a justiça dessa terra é falha. Prende o estrupador e dois jeitá soltos. Prende o homem e o moleque que não fez nada. Fica 12, 10 anos preso. Não fizeram isso com Jesus? Crucificaram ele na cruz. A política, a multidão e os políticos. E os religiosos falaram, mata, crucifica Jesus e liberta o assassino. Este é o mundo no qual vivemos. É por isso que Deus está levantando profetas e profetizas. Para pregar a verdade para esse mundo caído. Que não tem medo para pregar. Para político, para polícia, para traficante, para PCC, comando vermelho. Para entrogado, para pinguço, para prostituto, prostituta, para as lésbicas, para os gays, para os macumpeiros e espíritos que não tem medo de pregar a palavra. Deus está levantando verdadeiros adoradores. E como eu disse aqui no começo da ministração, a ira de Deus está sobre o Brasil. Vai vir uma grande guerra. Ele vai trazer Josias, o destruidor. E grande será a destruição desse Brasil aqui. Vai vir uma grande guerra para este Brasil. Porque a maldita idolatria deste país subiu as narinas de Deus. A maldita idolatria do Brasil está fedendo. Essa essência está fedendo. Esse aroma está fedendo. Subiram as narinas de Deus. A ira de Deus que está sobre o Brasil. Porque está adorando mais a criatura. Adorando os mortos. Adorando os homens. Do que é o Criador que fez todas as coisas. Josias, o destruidor. Está vindo e vai destruir esses altares pagães. O templo de Deus não é quatro paredes que vêm. Toda esquina tem um boteco de igreja. Diz que é igreja. Tem um boteco em cada esquina. Atos 7, 48. O templo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Será que o homem pode construir algo para Deus habitar? Não tem como. Deus é soberano. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Ele é ômega. Ele é alfa. O homem nada pode se criar para que ele possa habitar. Deus quer habitar dentro de um coração de um homem. E de uma mulher arrependida da mentira e da corrupção dessa maldita idolatria dessa terra. Aqueles que têm ouvido, ouçam. O que o Espírito de Deus está dizendo. O Espírito de Deus está dizendo. Amor de Deus está dizendo. Deus é a uma mulher arrependida da mentira. Ele é um coração. Um coraçãoح fogoso. E necessáriouo. Em Dutch,겠 anh. Legenda Adriana Zanotto